Bom dia, Deus abençoe e guarde a sua vida, que o seu dia seja uma benção. Nesse dia o Senhor irá contigo, nesse dia a paz do Senhor reinará sobre você, porque esse dia será especial. Deus, Ele é a tua companhia, Ele não te deixa só. Jesus disse assim, até o fim do mundo eu não te deixarei só. Então, sinta a presença de Deus aí, na sua vida agora. A Bíblia diz que a oração do justo tem muito em seus efeitos. Então, na oração do dia, eu quero orar por você. Eu quero interceder pela tua vida, para que tudo dê certo. E o seu dia seja uma benção. Mas antes de orar, eu quero falar algumas coisas, como revelação da parte de Deus. Eu vi muita canseira, muito peso, sobrecarregado, oprimido, com tantas coisas que a paz foi embora. O desespero, às vezes, toma conta. De repente você está cansado. De repente, tudo parece difícil, mas não é difícil. É porque quando descansamos, a nossa força é renovada. Necessário é renovar as forças. Descanse no Senhor. Necessário é parar um pouco para recuperação. Eu sei que muitas vezes você está cansado e está prosseguindo. Eu sei que muitas vezes, sobrecarregado, você não para. Sim, está certo, vamos seguir em frente. Mas tem momento que a paz não tem preço. É momento de descanso. É momento de encontrar a paz. E diante disso, do que o Senhor me mostrou essa manhã, eu quero dividir com você uma palavra que está em Salmos, capítulo 46, versículo 10. Diz assim, Salmo 46, versículo 10. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre os gentios. Serei exaltado sobre a terra. Aquieta a tua alma. Aquieta o teu coração. Deus é contigo. Deus, ele reina sobre os reinos, sobre as pessoas, sobre tudo na terra. E Deus vai ser exaltado sobre todas as situações, sobre tudo que está acontecendo. Só não se desespere. Deixa Deus agir. Espera no Senhor. Confia nele. Deus é o socorro bem presente na hora da angústia. Ele é o teu refúgio. Ele é a tua fortaleza. É Ele que te guarda. Não precisa ter medo. Deus está contigo. Deus está contigo. É Deus nessa situação. Então, descanse no colo de Deus. Descanse. Porque é quando você se acalma e descansa. a tua força, a tua força é renovada e Deus pode agir em seu favor. Descansa a tua alma. Para. Não precisa fazer nada agora. Deus há de te ajudar. Deus é o seu ajudador. Porque muitas vezes parece que, vou dizer que o mal, né? O inimigo, o diabo, está aqui no nosso ombro dizendo, o que você vai fazer agora? Você precisa fazer alguma coisa. A culpa é sua. Você não está vendo a situação. Mas a voz de Deus vem dizendo para você, aquieta a tua alma. Eu te ajudo, eu te esforço. Deus dizendo, eu vou guerrear a sua guerra. E você, descanse, renove as tuas forças. Porque aquilo que você não pode, Deus pode. Então, acalma o teu coração. Escreve aqui embaixo, nos comentários. Aqui embaixo. Eu aceito. Quando você escreve, eu aceito, você está aceitando essa palavra, você está aceitando a voz de Deus e também aceitando a oração que eu vou fazer com você já já. Eu gostaria muito que você absorvesse tudo isso e encontrasse Deus em meio ao caos. Encontrasse a paz em meio à guerra. Porque a verdadeira paz está dentro de nós. A paz não é a ausência de guerra. É descanso em meio à guerra. É o que Deus quer te dar. Descanso para renovar as tuas forças. Amém? Escreve aqui, eu aceito. Já deixa o seu joinha. Aqui embaixo tem um joinha. Clique em cima. O seu gostei. Deixa o seu gostei. É muito importante para que o YouTube entenda que essa oração é importante para você e que ele pode enviar para outras pessoas que também estão precisando de uma oração. E se você não é inscrito no canal ainda, não recebe a oração do dia todos os dias pelo YouTube, eu quero te convidar para fazer parte dessa família de oração. Começar o dia bem. Começar o dia com Deus à frente. É só clicar aqui embaixo no botão preto escrito inscrever-se. Você clica, vai aparecer o símbolo de um sininho com a palavra todas. Clica em cima também. Pronto? Todo dia pela manhã vai chegar no seu celular a oração do dia. Uma revelação da parte de Deus na palavra. E vai também uma oração. Você vai sentir a força de Deus, a bênção do Senhor e o amor de Deus através dessa oração. Então, se inscreva nesse canal e ouça a voz de Deus diariamente pela manhã. Eu quero orar por você, abençoar a tua vida e sempre elevar a tua causa a Deus. Se quiser, pode deixar também aqui nos comentários embaixo. A tua causa, o teu propósito, onde há a sua dor, qual é a tua guerra. Eu vou ter prazer em ler, em orar, em interceder pelo teu propósito. Amém? Você também pode deixar aqui nos comentários. E agora, prepara o seu coração. E eu quero orar por você. Em nome do Senhor Jesus, eu oro agora. Senhor, passa com o teu poder sobre essa vida, sobre essa pessoa. Arranca agora toda doença, todo peso, todo cansaço. Em nome de Jesus, eu repreendo agora todo o mal da vida, do corpo, da mente. Seja arrancado agora tudo o que foi lançado, toda culpa, todo peso, toda palavra de peso. Tudo o que veio atribulando o espírito dela. Tudo o que veio confundindo a mente, eu repreendo, eu quebro. Toda dor, toda enfermidade, todo o mal dessa vida, eu ordeno agora. Em nome de Jesus, chaia, pra nunca mais voltar. Em nome de Jesus, receba aí onde você está, o alívio. Respira fundo. Receba força. Receba agora a paz do Senhor dentro de você. Receba saúde. Receba agora vigor na tua alma. Refrigério. Em nome de Jesus, que os teus pensamentos agora sejam ordenados. Que vá tudo pro lugar. Que a paz reine sobre a tua mente. Que as tuas emoções estejam controladas e anestesiadas. Que você sinta a saúde e a força de Deus no seu corpo agora. Se coloque sobre os teus pés. E faça o que precisa fazer. O Senhor te toma pela mão direita e te diz, não temas, eu sou contigo. Eu te esforço e eu te ajudo. E nesse dia Deus vai à frente, limpando os caminhos. O Senhor vai te conduzindo. Hoje, o Senhor é quem te guarda. O Senhor vai te livrar de todo o mal. O Senhor já deu ordem a teu respeito. As tuas bênçãos chegará. Foi destravado no mundo espiritual. O Senhor assina a tua vitória. Eu só preciso que você creia em nome de Jesus. Amém? Fala comigo, eu creio, Senhor. E tome posse dessa oração. Da paz do Senhor Jesus. Aquieta tua alma. Deus é contigo. Ele te ama, eu também te amo. Conta comigo e com as minhas orações diariamente. Eu estou aqui para orar e interceder por você. Eu quero te convidar a orar comigo a oração que o Senhor Jesus nos deixou. Ele deixou uma oração poderosa e completa para a gente orar todos os dias. E eu quero te convidar a orar comigo, o Pai Nosso. Para que todo o restante do seu dia seja abençoado em todas as áreas. Porque a oração do Pai Nosso, ela é completa. Então, essa oração eu gostaria que você repetisse comigo as palavras. Amém? Prepara o teu coração. Pai Nosso, que estás nos céus. Santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade. Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa as nossas dívidas. Assim como nós perdoamos aos nossos devidores. E não nos conduza a tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino. E o poder e o poder e a glória para sempre. Amém. 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 Amém.